Olá pessoal, para vocês que me acompanham aí, que acompanham o meu canal aqui no YouTube para vocês que acompanham nas redes sociais quero estar mostrando um pouco para vocês do material, dos freios que vão estar disponíveis no meu curso de freios e bidões, uso de embocaduras esses freios vão estar lá, a ficha técnica de cada freio desse aqui vai estar lá as fotos, vai estar lá a descrição de cada freio e esses freios são freios que a loja Western oficial de Jaguaruna, o Saulin gentilmente cedeu para que pudesse estar mostrando, para que pudesse estar fazendo esse ebook fazendo esse curso e são freios exclusivos deles, são freios que vocês não vão conseguir encontrar em nenhum outro lugar do Brasil, somente na loja Western oficial de Jaguaruna vou estar deixando aí o link na descrição, o telefone do pessoal lá, o WhatsApp dá uma ligadinha lá, acham o pessoal lá, o pessoal lá são bons de negócio, não vão perder negócio fala que vocês viram no meu canal, viram o vídeo, viram nas redes sociais aí pedem descontinho pessoal, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir e eles mandam para qualquer lugar do Brasil e além da loja também, o pessoal está atendendo vocês aí pelo WhatsApp está atendendo vocês via telefone, o pessoal também estão nas principais provas da BQM então esses freios que eu vou estar mostrando para vocês aqui, eles vão estar todo no estande do pessoal da loja Western oficial de Jaguaruna vai estar na BQM e vocês também podem estar encontrando esses freios nas provas de rédeas da NCR nas provas oficiais também, o pessoal sempre está lá com os estande e vocês vão conseguir estar encontrando essas embocadoras lá, ok? a ideia desse vídeo também não é nem estar falando muito para que serve cada freio, material, reponto de pressão essas coisas não, isso aí vocês vão estar aprendendo no meu curso meu curso que é 100% online, vocês vão poder estar acessando a plataforma lá vão poder estar fazendo esse curso lá, vão estar conhecendo sobre embocadoras e oficialmente esse curso seria lançado agora no dia 8 de julho mas aí a gente ainda está terminando a gravação de alguns vídeos talvez a gente vai estender um pouco mais a data aí mas assim que estiver tudo ok, também eu já vou estar avisando aqui pelas redes sociais também e enfim, atrasou um pouco, a gente está tentando, está procurando preparar o melhor material trazer a melhor informação para que seja um curso bem completo, um curso dinâmico um curso que possa servir para todas as modalidades para todas as pessoas envolvidas com o cavalo e que querem entender, que querem conhecer de embocadoras, tá ok? bom, então como já falei para vocês, a ideia desse vídeo está mostrando para vocês rapidamente um pouco dessas embocadoras disponíveis na loja Western Oficial disponível aqui no mercado nacional lembrando que são todos freios nacionais, tá? alguns são modelos cópia de importados mas são muito bem feitos são freios em ferro, alguns detalhes em aço inox no meu curso vocês vão estar sabendo porquê também do bocal de ferro porquê do cobre nos bocais isso aí vocês vão estar aprendendo no meu curso como falei, a ideia é mais estar mostrando para vocês mesmos os embocadores tá? então a partir de agora fica comigo que eu vou estar mostrando para vocês ok? vamos lá! bom pessoal, esse aqui é um hackmore, né? hackmore mecânico olha que legal que bacana e vamos para os freios olha esse freio, que legal freio fixo também não vou estar não vou estar falando muito para vocês até para vocês poderem estar fazendo o curso lá entendendo sobre pernas sobre a função das pernas para que serve cada perna por que uma perna é em S por que uma perna é reta quando, como utilizar tá? o freio fixo é esse aqui esse tipo de bocal também, ó que legal que legal tipo de perna detalhes do modelo perna de ferro perna de correction bem legal também esse aqui é fabricado em inox perna de inox bocal com ferro vou pesquisar para vocês o curso como, quando utilizarem o estágio como vocês podem estar é... olha que legal esses aqui com corretos com duas esferas bem bacana esse freio dificilmente você vai estar encontrando nas lojas aí do Brasil somente na loja Western oficial esse aqui ele tem uma uma esfera só freio bem legal bem bacana esse freio também eu gosto, utilizo também esse freio meu treinamento é... outro correction bem bacana também durante o meu curso vocês vão estar aprendendo a função esses freios ponto de pressão como utilizar qual estágio qual modalidade o pessoal está utilizando mais também esses freios que a gente está aprendendo lá olha esse aqui o famoso esse aqui é o famoso maluco né freio legal mais um com uma perna com mais um maluco com uma perna diferente bem bacana esse treio então vocês fazendo o curso vocês vão estar entendendo é... qual a função por que como quando utilizar como está fazendo a transição de um freio para outro qual a necessidade utilizando um freio desse aqui tá vocês vão poder estar entendendo cada freio a mecânica de funcionamento desses freios então a partir do momento que vocês conhecerem a mecânica de funcionamento a função a perna focal material enfim vocês vão tendo esse conhecimento tranquilamente vocês vão chegar numa loja vão ver um freio vocês vão saber identificar para o que serve como quando usar qual a função qual que é os pontos de pressão tá olha que legal o porquê desse tipo de material tá o porquê que ele é feito dessa forma o que que isso ajuda no seu cavalo tem freios aqui são freios muito severos sim realmente são freios muito severos só que você sabendo utilizar na mão certa tá do cavaleiro certo tendo conhecimento do cavalo na hora certa vai poder utilizar sem problema nenhum também se for preciso se tiver necessidade de estar utilizando esses freios com esses bocais assim mas se tiver uma perna maior uma perna maior com olha que legal que freio bacana com uma perna maior com um freio com mais ação né é a partir do curso que vocês vão estar fazendo vocês vão entender vocês vão ter apto a entender como quando utilizar esse tipo de esse tipo de freios entendeu é muito legal muito bacana muita coisa muito freio olha esse aqui com com roletinho de cobre vocês vão entender também porque esse roletinho tá como utilizar para a função todo tem um porquê né uma função porque esse roletinho está ali para que ele serve olha que legal também fabricado de ferro esses freios aqui na verdade são todos fabricados em ferro né tirando aqueles corretos que eu mostrei que são de inox com detalhinho inox vou estar falando para vocês do bocal fixo do bocal articulado também vou estar mostrando falando de bridão transição do bridão para o freio qual o primeiro freio como enfrenar regulagem da embocadura na boca do seu cavalo como regular uma cabeçada como regular uma barbela é como colocar corretamente um freio na na boca do seu cavalo o porquê dessas pernas em S porquê de uma perna reta qual que é a função disso né esse aqui o famoso levantador torcidinho é um é uma embocadura que na verdade é bastante severo é bastante severo isso aqui só que na mão da pessoa certa profissional certa sabendo utilizar não tem problema nenhum estar utilizando uma embocadura dessa aqui vai muito da necessidade daqui é o que você precisa tá e como já falei da pessoa que sabe utilizar a embocadura e a ideia do curso é justamente essa é poder estar mostrando pra vocês olha que freio interessante também vou estar falando tá mostrando pra vocês tá então a ideia é poder estar de estar ensinando vocês vocês estão conhecendo o porquê desses freios sabendo que lhe dá esse freio tranquilamente entendeu então na mão da da pessoa certa pessoa tendo o conhecimento da mecânica do funcionamento de cada freio desse aqui tá conhecendo o seu cavalo se realmente tem necessidade de colocar um freio desse ou não tem então porque o que eu vejo muito hoje é muita moda o cara vê lá o cara ganhou uma prova com freio e aquele freio deu certo pro cavalo do cara só que ele não sabe porque teve um treinamento teve todo um processo pra esse cavalo poder estar utilizando aquela embocadura e o cara simplesmente vê um freio desse na loja vai lá e compra e acha que vai dar certo o cavalo dele então não é bem por aí tá então por isso que o interessante o ideal é você estar fazendo o curso tá conhecendo pra você poder estar utilizando o freio enfrenando seu cavalo corretamente tá não por moda ou porque achou bonito muitas vezes o pessoal o cara vai na loja também achou bonito o freio e vai lá e coloca na boca do cavalo e acha que tá tudo certo também não é bem por aí então por isso que a ideia é de transar esse curso é exatamente isso pra poder estar mostrando pra vocês explicando como que funciona cada freio como que funciona a embocadura pra poder estar enfrenando seu cavalo da forma correta da melhor forma possível pra não estar gerando causando nenhum trauma e pra que possa estar fazendo da forma mais correta possível né bom é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo passei rapidamente como eu falei pra vocês a ideia era mais estar mostrando mesmo esses freios estão disponíveis na loja oeste oficial de Aguariuna entre em contato com o pessoal lá se você gostou de algum freio aqui como já falei esses freios também vai estar disponível no meu ebook vocês vão poder estar baixando durante o curso de freios e bridões usa invocadura vai estar lá com uma ficha técnica especificação tudo lá vai ser um material bem bacana material de bastante valia serventia pra vocês poderem estar na dúvida olhando e conhecendo cada invocadura além de poder estar conhecendo estar entendendo a função e o porquê de cada invocadura ok? muito obrigado espero que vocês tenham gostado se gostou dá um curtir dá um joinha se não é inscrito no meu canal inscreva-se no meu canal vem muita novidade muita coisa legal muita coisa bacana não só de invocadouros mas também de treinamento então continue aí comigo continue acompanhando no meu canal acompanhe nas redes sociais dúvidas sugestões também inscrevam aí no meu canal deixa aí que dentro do possível eu respondo a todos e é isso aí pessoal e é isso aí